Fala aí galera, beleza? Mais ou menos né? A gente tava indo aqui na mina, chegamos lá na portaria lá Aí tava uma placa dizendo lá que o centro de visitação está fechado, não entra ninguém lá a não ser funcionário na mina Então, fazer o que né? Fazer o que? Vai dar a volta na serra A gente vai dar a volta na montanha, porque tem uma montanha um pouquinho mais alta atrás dela Que lá tem um point view, dá pra ver o buraco lá de cima E já que a gente tá passeando lá tem um point view e não vai no point view, a gente não vai invadir nenhuma propriedade Se tem pra ver, a gente vai lá contornar e vai ver Porque é uma coisa curiosa né? Não sei o que que houve, eles fecharam a ser de visitação Mas tá aí, a gente tá aí seguindo adiante aí Essa montanha aqui, ela contorna a cidade de South Lake City Tá bem, não viu? A gente pudesse entrar lá, se o centro de visitação pudesse aberto era bom demais Pra gente poder entrar lá dentro, ver direitinho lá Mas a gente tem essa câmera zozosa nervosa aqui né? Com aquele zoom que vai na lua A gente subindo lá, sendo aquele morro lá, eu quero ver né? Filma até a cara do cidadão que estiver dirigindo aqueles... aqueles caminhões caçamba gigante Que tem lá dentro Aí eu liguei no site deles né? Pra saber se... se eles abririam hoje pra visitação Aí a mulher lá falou, olha, desculpa mas... é... o centro pra visitante já está fechado tem alguns anos, já tem 3 anos Aí eu pesquisando aqui, eu vendo as fotos na internet, ó... eu achei um lugar, uma montanha que fica de trás dela Atrás dessa montanha aí, dessa mineradora Só que a gente tem que dar uma volta grande, vai ser uma hora e vinte agora de carro Pra gente contornar essa montanha aqui ó, a gente vai contornar ela Aqui no GPS, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Aqui ó Olha, a gente tá aí ó A gente tá subindo a setinha ali, a gente vai contornar ali, tá vendo o balão que a gente vai fazer? Vai lá na frente perto do... 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 do lago Passando a 80 ali, vamos pegar uma entradinha pra esquerda e vamos vir até ali onde tá escrito Tuiler 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 Aqui ó Mas o pé na estrada não vai deixar vocês na mão não, nós vai ver o buraco que tem lá Que é o que interessa, eu quero ver o rombo que eles fizeram já aí na montanha Talvez eles fecharam esse centro, é por questão de segurança já que eles resolveram ir até 2030 né Explorando ou então por questões de... Políticas ou de pessoas que são contra a exploração Então já pra evitar problemas eles devem ter fechado por causa disso Essa montanha é alta hein, olha lá Aqui é a cidade de Southlake City aí ó Na frente lá ó, perto da montanha lá, é o centro ó Quanto é que esse prédio lá no fundo lá é o downtown, Southlake City Sabe aquele sentimento quando você chega num lugar e aí você fala Não pode ir seguir adiante Aí fica assim... Fui! 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 É paia viu Tava toda animada, vou mostrar aqui A Chanquinha entra lá dentro da mineradora É, porque tinha as informações no site lá Mas não falava que tava fechado não Só falava que lá tinha um visitor center e tal Você poderia visitar e a gente pegou aí E viemos né Já que tem um visitor center, centro de visitante Dá um complain no Google É, e aí dá um complain no Google E aí chegando aqui Tava a placona lá, bem grande O centro de visitação está fechado Mas tá bom Porque lá também tinha umas placas lá falando que não podia entrar com câmeras Só podia... Pra quem entra com câmeras lá Com celular, câmera celular Não pode nem celular não pode, câmera celular não pode lá não Deve ser regra aí da empresa Então Fica na guarda aí do próximo vídeo Deixa aquele like aí A gente tá só passando informação pra vocês E nós vamos correr atrás de ver essa... Esse... Essa mineradora lá de cima de outro ponto Beleza? Aquele abraço e é nóis Até o próximo vídeo